Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza, hein pessoal? Tamo de volta com o Cuphead aqui na DLC e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez é cheio de vida, onde a gente tem que ter 9 vidas ao total. Eu vou mostrar pra vocês aí certinho, passo a passo, como que a gente vai fazer. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não se inscrevam, se inscrevam. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!